Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí novamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campos Natal Central, curso TEC de Segurança do Trabalho. Meu nome é Ricardo Machado e hoje é dia 1º de setembro de 2021. E a gente está aqui na disciplina de Prevenção e Combate a Sinistro. E o nosso tema de hoje aqui vai ser o para-raio, o Sistema Preventivo contra Descargas Elétricas Atmosféricas. Então deixa eu aceitar quem está chegando aí. Quem chegou, quem for chegando aí já está aqui no chat, vou colocar novamente o link da chamada. Quem chegou agora mais uma vez está aí o link da chamada no chat. Agora, pronto. Então vamos lá. Vocês estão conseguindo resolver as atividades ali? Eu vi, comecei a lançar a nota no swap e as faltas, mas ainda não lancei a primeira etapa toda, tá? Mas a gente já terminou o primeiro bimestre aí, né? Mas, de qualquer forma, lembrando aí que as atividades vão ficar abertas, porque eu vou ter a posse do diário até o final. Então ainda dá para quem não fez, está fazendo, tá? Alguém me fala no chat aí se está conseguindo acessar, conseguindo fazer essas tarefas. Que vê as aulas, né? As aulas gravadas. Estão me ouvindo? E aí, Miguel, tudo bem? Carlos? Beleza, a gente também disse que está tudo certo ali. Vamos aí para a nossa... Um barulhinho aqui, porque chegou o meu sogro com a minha filha agora aqui da escola. Eu fui todo com esse copo aí, com a jarrinha. O quê? A jarrinha de medição. Jarrinha o quê? Vem cá. Aqui. Minha filha está rindo de mim, porque eu estou com a jarrinha de medição do bolo. Mas é para a água, é para a pessoa tomar água. Para a água, sim. Estou aqui com o cálice sagrado aqui, o santo graal, dos professores mais renomados. Agora, deixa o pai dar aula aqui, o home office. Vamos lá, pessoal. Desculpem aí o transtorno. Chegou aqui outro estudante que não estava no ensino presencial hoje. Pronto, aqui a dúvida da Vivian. E se as atividades do primeiro bimestre vão até a semana 5. Isso mesmo, tá? Então, são 10 semanas, fechou a semana 5, eu vou fechar a nota e a presença do primeiro bimestre. A nossa recuperação é fazer aquela atividade que não fez ou aquela que tirou a nota baixa. E a recuperação vai ser isso, tá? A avaliação é continuada para a recuperação também ser continuada. Então, se vocês têm nota baixa ou não fizeram alguma, né? Depois, quando eu lançar a nota lá, olha lá no swap, se levar um susto lá ou foi injustiçado, me diga que aí a gente vai ver, vai corrigindo ou vai orientando vocês qual nota está faltando, né? Para que todos sobrevivamos a esse sinistro dessa disciplina, né? Vamos chegar, vamos chegando no fim. Já foi a metade. Então, vamos lá. Deixa eu... Só um momentinho aqui para eu abrir o slide. E mais alguma dúvida, podem ir falando aí no chat, eu abrindo o microfone. Professor, a gente tem que postar as respostas dessas atividades, até quando? A princípio, né, assim, está fechando o primeiro bimestre, né? Mas, assim, elas vão ficar abertas até o final do semestre, tá? Mais cinco semanas para a gente completar tudo aí. Não tem a data exata aqui, mas... Mais cinco semanas. A gente está na semana cinco agora, né? Então, essa semana e mais cinco semanas. Certo. Então, não é porque eu acho que as duas últimas... Eu não me recordo se a gente já tinha tido aula desse sistema preventivo. Mas, não, acho que é a aula que ele ainda vai dar. Aí eu não fiz, não, as duas. Sim, é a aula que eu vou dar hoje, né? Acho que já tem atividade. Aquilo que a gente combinou. Vocês tentam fazer lá assistindo a aula gravada. E depois assistem aqui ao vivo. E a gente aí vai... Pode refazer, né? Se precisar, tá? Então, deixa eu só abrir aqui o slide. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só no Google Saladão. Se é isso mesmo? Peraí. Semana cinco. Então, o sistema... Então, o sistema... Deixa eu ver. Isso. O SPDA. O sistema... Atividade número 13. O sistema preventivo contra descargas elétricas atmosféricas. Ah, e aí a gente vai começar a ver também a parte do sistema hidráulico preventivo. Ainda essa semana. Ainda essa semana. O sistema preventivo por hidrantes. Aí a parte hidráulica tem sprinkler e hidrante, né? E na aula da sexta-feira. Já vamos começar aí. Ok, vamos lá. Então, hoje vai ser o para-raio. Aqui. Deixa eu aceitar quem está chegando agora. Está chegando. Está aí no chat. Formulário de frequência. E agora eu vou compartilhar aqui o slide. Para a raio. Deixa eu ver se está tudo certo. Deixa eu repor a minha água aqui com a minha jarra. Está graduada. Isso aqui é tudo calculado. Viu? Quantos ml de água o professor toma aqui. Tudo depende do despenso energético. É tudo planejado no projeto político-pedagógico aqui do IFRN. Vamos lá. Professor, posto os slides depois no grupo. Sim, posto sim. Vivian. Está pedindo aqui no chat, né? Esses slides, gente, também não vou cobrar direito autoral não, tá? Vocês depois podem usar na vida de vocês. É comum o técnico de segurança estar dando alguma palestra, né? Na sua empresa. Ou daqui a pouco vocês viram professores também. Não tem problema, não. Não tem esse preciosismo, não. Que puder aproveitar aí. Está valendo, tá? Então, vamos lá para o primeiro momento aqui de sensibilização e mobilização. Olha só. Qual é o problema de um raio cair no meu prédio, né? E o que isso tem a ver com a nossa disciplina aqui, né? De prevenção e combate a sinistro. É porque um raio pode me dar um sinistro de desabamento, tá? E também pode iniciar um incêndio, tá? Então, por isso que ele é exigido aí nas edificações. E o, nesse caso aqui, o bombeiro não tem uma instrução técnica só para isso, tá? O bombeiro aqui vai confiar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, vai exigir lá um profissional, como é exigido um profissional para calcular a estrutura do prédio, para esse prédio não cair, também essa parte de para-raio aí se confia nisso, né? Aliás, os outros sistemas também poderia ser assim, atribuição de fiscalização do Conselho Regional, né? E se desse errado, por exemplo, ou falhou ali, não tem o extintor de incêndio, porque não foi projetado para esse prédio, o profissional responsável ser, realmente, assumir esse ônus, né? O profissional técnico responsável pelo projeto, assumir esse ônus. E se não tem projeto, e foi, a prefeitura não aprovaria, né? Esse edifício, né? Então, fica difícil você construir, a não ser que seja uma construção clandestina, né? Mas, para ganhar um alvará de ocupação, você tem que ter projetos, né? E, mais ou menos, os projetos de incêndio, o sistema brasileiro ainda é assim, tramita no bombeiro, e o bombeiro é que fiscaliza, e, claro, que vai ver se esse profissional tem registro no Conselho de Categoria, né? Então, o caso aí do descarga elétrica atmosférica é o engenheiro eletricista. Eles detestam que sejam chamados de engenheiro elétrico, tá? Meu irmão, inclusive, é engenheiro eletricista, detesta isso, porque se chamar de engenheiro elétrico, ele vai dizer que ele não é movido a pilha. E eu fico rindo, assim, se for assim, o engenheiro mecânico tinha que ser chamado de engenheiro mecanicista, porque ele também não é movido por engrenagens, né? Mas eles têm esse preciosismo, então, tem que chamar de engenheiro eletricista. Então, de onde vêm os raios, né? E será que o raio é uma coisa exclusivamente do nosso planeta? Já vou dizer para vocês que não, né? O raio é um deslocamento de energia elétrica, a energia elétrica sempre parte do maior potencial para o menor, e, nesse caso aqui, o menor potencial, na maioria das vezes, é a Terra, mas não necessariamente, eu posso ter a Terra eletrizada e o raio ser inverso, né? O raio abrir o arco em direção à nuvem. Esse raio também pode abrir de uma nuvem para outra, tá? E é muito comum, quando vem de cima para baixo, né? Atingir um ponto mais alto, e aqui tem a teoria das pontas, né? A teoria das pontas diz que eu tenho uma concentração de carga nos cantos vivos, nas quinas e nas pontas, e é baseado nisso que se inventou os primeiros para-raios. Um deles é o para-raio desenvolvido pelo Benjamin Franklin, né? E até hoje tem esse nome de para-raio Franklin, que ele tem ali quatro pontas, né? E aqui tem uma imagem do raio caindo ali num sistema, numa das pontas do prédio, vejam que apesar de a gente ter ali torres, né? Mais altas na cobertura desse prédio, o raio caiu no cantinho ali, né? Está descendo pelo perímetro do prédio, né? Então, claro que eu tenho que ter um sistema para direcionar essa energia para a Terra, para não ter dano, não estar arrebentando, quebrando parede. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, você já deve ter ouvido muito falar no INPE, né? Teve envolvido em polêmicas políticas aí, né? Que o Instituto INPE faz as pesquisas especiais, as espaciais, mas não é só para lançar astronauta, né? Faz pesquisas de clima, né? De monitoramento de focos de incêndio, com imagens de satélite, e também estatística aqui de raios, né? O Brasil é um dos países do mundo que mais cai raio, tá? Deixa eu aceitar o Vandenberg que chegou agora. Pronto, Vandenberg, boa noite. Está aí no chat o link de chamada. O Brasil é um dos países do mundo que mais cai raio. Por quê? Porque ele é um dos maiores países do mundo, né? E também ele está na região tropical, que é onde eu tenho preferência de formação de nuvens eletrizadas aí, mas se vocês forem ver o tamanho do Brasil, é comparável com o tamanho da China, com o tamanho da Rússia, com o tamanho dos Estados Unidos em território. Então, claro que eu vou ter mais raio. Mas, além disso, cai mais raio ainda por ser tropical. Então, 77,8 milhões de raio. O Jacques Cousteau, aquele pesquisador marinho aí, né? Do mergulho, foi o cara que inventou a válvula aqualungue, a válvula para mergulhador. Ele dizia que é mais fácil você morrer fulminado por um raio do que devorado por um tubarão. A gente tem muito medo de ser devorado por um tubarão por causa dos filmes, né? Mas a possibilidade, as pessoas que morrem por ano aí atacadas por tubarão, é muito menos gente do que fulminado por raio. A gente tem 300 mortes por ano. Basicamente, cada dia morre um brasileiro fulminado por um raio, né? Mas isso acaba não sendo notícia. Ficou uma coisa naturalizada, né? Então, acaba não saindo no Jornal Nacional que morreu uma pessoa fulminada por raio. Aqui, os três tipos de raio. Então, o raio pode ser descendente, né? Ou cruzado, lá em cima, de uma nuvem para outra, ou de baixo para cima. Isso ali não é assim, vários raios caindo no mesmo lugar, não. Eles partiram daquele lugar, dessa figura aqui mais inferior. E como é possível isso, então? Uma das teorias mais aceitas é que existe a eletricidade estática, as partículas de gelo colidindo umas contra as outras, e partículas de poeira também, de poluição. E isso cria cargas, e as cargas vão se alinhando em positivas e negativas. E quando essa diferença de potencial é grande o suficiente para romper a resistividade elétrica ali, a rigidez dielétrica do ar, né? O nosso ar, naturalmente, ele é isolante, mas eu consigo quebrar esse isolamento do ar, se eu tiver uma tensão alta, né? Se dá essa ruptura, né? Essa corrente elétrica, um arco voltaico, né? Essa corrente elétrica de milhões de volts. E há muito tempo o ser humano tenta ver um jeito de aproveitar isso, né? Tem aqueles filmes de ficção que caem lá no raio, no Frankenstein, traz o cara, os mortos de volta à vida. E o ser humano imagina que se pudesse armazenar essa energia, né? Mas é muita energia e não se desenvolveu ainda tecnologia para isso, tá? Para capturar isso. O raio não é um fenômeno necessariamente do nosso planeta. A gente tem raios lá em Marte, né? Tempestade de areia pode provocar o raio. E o estrondo que a gente escuta do raio é o deslocamento de ar provocado pela passagem da corrente elétrica. E a luz, né, é a própria abertura de um arco elétrico, né? Então, quando você ouve o trovão, você vê a luz primeiro, né? Você vê o flash, depois ouve o trovão, porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Certo? É possível ter raios também em erupções vulcânicas, parece uma coisa, assim, mística, né? Ou vai sair o X-Men ali de dentro, né? Vai sair o super-homem, o incrível Hulk ali dentro do vulcão, o Poseidon, sei lá. Não, é por conta mesmo de atrito entre as partículas de poeira que são lançadas na erupção. Aqui também, ó, tempestade de areia, partículas de poeira também pode provocar raio. Tem esse filme, não dá para eu mostrar aqui, porque eu não posso fazer um filme do filme, né? Tem direitos autorais. Mas lá, esse link está disponível, acho que na nossa aula gravada, na descrição da aula. E é um documentário, se eu não me engano, da National Geographic, aí. A história dos raios, a origem dos raios. Deixa eu aceitar a pessoa que chegou aí. Chegou o Tales, boa noite. Vamos colocar aqui o formulário de resposta. e aqui no chat, sabe? Então, tem um filminho aí sobre a origem dos raios, né? O Benjamin Franklin, né? Já desde antes da era... A era da eletricidade, gente, ela iniciou ali no século XIX, né? Já se tinha pesquisas, né? Mas ela teve realmente um desenvolvimento de tecnologia maior no início do século XX, tá? Então, houve ali grandes pesquisadores e alguns até que desenvolveram produtos, né? E tornaram a eletricidade útil, né? Para o ser humano. Mas o Benjamin Franklin, ele é mais antigo, né? E ele tinha aquela história de empinar a pipa, né? Com a chave, o raio cair na chave, conduzia ali a corrente elétrica. Tinha uns experimentos assim. E ele inventou também, ele, o Faraday, né? O cara inventou a gaiola de Faraday, né? A gente vai ver agora, logo em seguida, que é um sistema que a gente usa até hoje, o para-raio Franklin e a gaiola de Faraday, os dois sistemas aí de para-raio. O INPE dá uns conselhos para a gente não morrer fulminado por raio, por exemplo, cuidado aí para não praticar essas atividades de água pecuária ao ar livre em tempestades magnéticas. Ficar ao lado de veículos, andar de bicicleta e morrer também em tempestades magnéticas, permanecer em campo aberto, e você passa para raio. Também o raio cai na árvore, a corrente elétrica passa por você também. E objetos condutores de eletricidade, a gente está evitando, né? Telefones fixos aí, celular conectado no carregador, na tomada, porque o raio pode cair na rede elétrica e elevar a tensão aqui na sua casa e você tomar uma descarga. Também se acolher em abrigo aberto, não se acolher em abrigo aberto, em deck sacado, todo de varanda, você tem que se acolher em um abrigo fechado que seja aterrado. Porque daí o raio vai, se cair ali, ele vai percorrer o perímetro, vai passar por você a energia. Outra questão é a tal da tensão de passo. Quando cai um raio, você tem uma, um gradiente ali de diferença de potencial. Então, se você tiver um passo muito largo, essa diferença de potencial entre uma perna e outra pode ser o suficiente para fazer passar uma corrente elétrica em você. E é por isso que morrem, as vacas morrem, né? Porque elas têm um passo maior do que o humano. Pode ocorrer também da vaca se encostar na cerca e o raio cair na cerca, que é metálica, normalmente de aço carbono galvanizado. Então, pode ocorrer do bozinho morrer ele atrocutado pela tensão de passo. Ali o gráfico da esquerda mostra isso. porque ele é quadrúpte ou ainda a cerca. E também, claro, as vacas vão se abrigar embaixo, se tiver em campo aberto, vão tentar se abrigar embaixo de árvore, o raio cai na árvore, o carro mata na vaca. A norma do bombeiro, ela diz que ela diz que as edificações e áreas de risco devem ter o sistema de para-raio, mas ela não diz como especificar. Ela manda usar as normas oficiais, normas brasileiras oficiais, são as normas da ABNT e as normas das concessionárias de serviço elétrico. Então, vai pedir, claro, um projeto de engenharia, um projeto de engenharia para esse sistema. Eu já comentei com vocês que o projeto preventivo de incêndio normalmente a gente não faz sozinho, vai ter uma equipe e normalmente nessa equipe vai ter um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico e um engenheiro de segurança e os técnicos participam também da avaliação da edificação e também de especificação de melhorias de medidas de controle dos sistemas. Os técnicos de nível médio, tá? Chegou a Michele, só um momento. Boa noite, Michele. Está aqui no chat o nosso formulário de frequência. O Silo, oi, pode falar, amiga. Eu acho que tinha até passado, mas vou tirar a dúvida. Então, tem uma das questões do questionário lá, falava sobre a relação do oxigênio com a descarga elétrica. Como é que isso acontece? Do oxigênio? Isso. Na verdade, era uma alternativa, né? Eu não lembro muito bem, mas perguntava se a descarga elétrica atmosférica, né? Ela era possível acontecer em ambientes pobres de oxigênio. Aí eu quis entender essa relação, que eu nunca tinha visto isso. É possível, né? A gente tem em Marte, né? A gente tem lá a descarga elétrica, porque não depende da presença ou não de oxigênio. Você depende de você criar uma diferença de potencial elétrico. Sim, entendi. Tem que ter isso, né? Aqui, gente, falando aqui de silos, vocês sabem que é um silo, né? Um armazenador de grãos. E a poeira de grãos, ela pode formar uma mistura explosiva. Então, tem que aterrar. E, além disso, também, esse contato de um grão com o outro aí, dessa poeira, pode gerar uma diferença de potencial ali. É por isso que a estrutura do silo, que normalmente é metálica, ela tem que ser aterrada também para evitar isso, essa criação de cargas, para essas cargas já irem para o terra. E eu tenho um para-raio externo, porque, mesmo não tendo a carga interna de ilicidade estática, eu posso cair um raio nesse silo, né? Então, poderia detonar uma explosão dessa poeira. Então, também tem que ter o sistema preventivo lá. Aí, também, em função da altura do prédio, do risco de áreas, por exemplo, o armazenamento inflamar, eu sempre vou ter que ter um sistema de para-raio, independente da área, tanques de armazenamento. Vamos lá, tipos de proteção. Temos duas aqui, a gaiola de Faraday e o para-raio Franklin. Esses caras são os caras antes do início do século XX, né? E eles pesquisaram muito isso aí e ficou o nome deles nesses equipamentos, sabe? Só complementando, você já deve ter tido a insegurança em eletricidade, aí, quando viram a parte da disciplina aí de segurança do trabalho, de análise de risco, não me lembro agora onde é que está no currículo de vocês isso, mas você já deve ter ouvido falar da guerra das correntes, né? O Thomas Edison lá, como desenvolvedor da lâmpada elétrica, de vários equipamentos, né? O Thomas Edison desenvolveu até um gravador de voz, né? O Edison, na verdade, tinha uma indústria de desenvolvimento de patentes, né? De produtos. E lá também o Nikola Tesla, né? E os dois foram importantes para a questão da transmissão, da geração e da transmissão de energia. O Edison defendia a corrente contínua e o Tesla defendia a corrente alternada. E os dois estavam certos, né? Em determinadas coisas a gente até hoje usa a contínua, por exemplo, esse aparelho que vocês têm na mão aí funciona com corrente contínua, os televisores, os celulares, os computadores, mas a transmissão é dada por corrente alternada, porque eles têm menos dissipação de energia, que era o que o Tesla queria, né? Na verdade, o Tesla queria transmissão sem fio, grandes torres para eu transmitir com o campo magnético, que é o Wi-Fi hoje, né? Mas, e alguns carregadores de celular, por exemplo, usam esse princípio também, geram campo magnético e conseguem carregar o celular sem fio. Então, as duas tecnologias se desenvolveram, os motores elétricos também de corrente alternada têm uma eficiência maior, então tem uma historinha também da briga do Tesla com o Edison sobre o motor elétrico, né? Daí entram as grandes corporações que eles prestavam serviços, né? A General Electric, e a General Electric e a outra, não me lembro o nome agora aqui, que eram duas gigantes aí de energia, né? Produtos e energia. Tá? De qualquer forma, esses dois caras aqui, o Farad e o Franklin, são anteriores a essa briga aí. Tá? Então, ó, vejam aqui, o Benjamin Franklin, em 1755, ele fez um ensaio de uma esfera de cortiça eletrizada, pendurada com um fio de seda, e ela entrando numa lata, né? Então, viu esse efeito do campo magnético ali, nessa lata metálica, aterrada ali. Em 1800, aí, uns 100 anos depois, quase aqui, né? O Michael Faraday criou uma sala revestida de metal, e ele entrou nessa sala com um eletroscópio e viu que não tinha nenhum campo magnético dentro dessa sala, né? Porque o campo magnético acaba sendo periférico pelo metal, ali que revestia as paredes, estava inventada a gaiola de Faraday. É uma das proteções aí contra o campo magnético. vocês podem fazer esse ensaio, se você botar o seu celular aí dentro de uma gaiola de metal, você vai ver que ele perde o sinal, mesmo a parede sendo vazada, né? Perde o sinal de telefonia, você não consegue ligar para ele, né? Perde o Wi-Fi também, né? Então, porque eu tenho ali uma corrente periférica. E isso é útil para proteger uma edificação contra a raia. está aqui a gaiola de Faraday. Então, no interior ele é isento de campo elétrico e esse campo está externo e ele vai ser anulado pela corrente elétrica periférica dessa gaiola. Aqui a gaiola de Faraday, que está o homenzinho ali e essa torrezinha, que parece uma coisa de ficção científica ali, é a torre de Tesla, tá? O Tesla desenvolveu uma grande torre com uma bobina elétrica ali e a ideia dele era o seguinte, cada cidade teria uma torre dessa no centro da cidade e nas casas a gente teria uma torrezinha menor que receberia, não essa descarga elétrica aí, mas a gente receberia, converteria o campo magnético emitido por uma torre em eletricidade. e aí poderia-se ter esse capacitor, esse coisa também diretamente nos aparelhos para não precisar de fiação, né? Então era a ideia era a ideia de se ter uma transmissão sem fio, que hoje a gente usa já para comunicação via rádio, comunicação Bluetooth, Wi-Fi, né? E o celular, telefonia celular também, com as micro-ondas, mas para transmitir eletricidade mesmo e conseguir converter, eu teria que ter uma potência maior, um campo magnético bem maior. Existe uma banda chamada Ark Attack, ela faz os shows lá tocando guitarra com as roupas assim de telas metálicas e abre os arcos voltaicos lá e dá um som também, né? Um espetáculo lá com a torre de Tesla. Claro, se eu não tiver a minha roupinha ali, aí dancei, né? Eu viro churrasquinho porque é alta voltagem, sei. Acima de 100 mil volts aí não é legal, né? Inspirado nisso, imagina a gente poder vestir um prédio com essa roupa, né? Com essa gaiola. É a gaiola de Faraday. Aqui está conjugadas duas coisas nessa figura aí, tá? A gaiola de Faraday que pega o perímetro do prédio e a cobertura e as descidas, né? Também. E as pontas que é o Franklin. Pequenas pontas lá onde também o raio pode cair e ser conduzido para essa gaiola. Tá? É muito comum a gente mesclar os dois sistemas. Se eu tiver grandes áreas é melhor eu mesclar os dois sistemas. Pequenas áreas a gente usa normalmente só o Franklin. Por exemplo, ali naquela torre onde é feita a árvore de Natal aqui, acho que ali é Mirassol, né? Você, um para-raio só você protege aquilo ali. Porque ele abre um cone de 60 graus de raio de ângulo, né? De cobertura. Tá? Então nessa figura aqui a gente vê isso também. Tem no perímetro do prédio a gaiola de Faraday e no centro o para-raio Franklin. Sempre o para-raio Franklin tem que ter pelo menos duas descidas. Deixa eu ver se consigo botar o meu mouse aqui. uma descida aqui e outra descida, né? E as outras partes metálicas ali pontas tem que ser também aterradas no sistema de para-raio. Chegou o Fábio. Boa noite, Fábio. Vamos colocar aqui o link no chat. E vamos aqui seguindo. A gente está falando sobre para-raio, tá? Vamos lá. A norma que trata disso, gente, é a NBR 5419. Você vai lá no catálogo da ABNT para ver se estamos na versão certa, né? Essa daí de 2015 foi editada, atualizada em 2015 e ela diz ali o catálogo, essa figurinha do catálogo da ABNT que ela está em revisão. Então, clique aqui que você pode ver o projeto da nova norma já para ir se preparando. É claro que a gente tem influência nessas normas aí da indústria, também do governo, né? e claro da pesquisa da ciência, né? Mas existe, claro, interesse industrial aí por conta dos produtos que podem ser gerados por essa norma, né? Então, ela trata aí dos princípios gerais, né? Então, está aqui o para-raio Franklin. Se lembre que o para-raio, gente, ele é a ponta, tá? Essa ponta vai ser instalada numa haste. Essa haste pode até nem ser condutora porque partindo dessa ponta ali vão descer os dois cabos de cobre, tá? Esse aqui dá para ver isso. Ele tem embutido aqui com o parafuso. Você põe o cabo aqui, aperta esse parafuso, põe o outro cabo lá, aperta esse outro parafuso. Esse aqui é mais sofisticado. Você prende o cabo com a própria ponta aqui. Você desenrosca essa ponta, põe o cabo no furo e aí aperta aqui essa ponta com... tem uma rosca aqui, né? Aperta com a chave e vai prender o cabo. Sempre duas descidas também. Tá? Para cada para-raio. Na década de 60, 70 ali, na década de 70, principalmente, foi se tentou usar o para-raio radioativo, porque existia uma teoria lá de que um elemento radioativo atrairia o raio. Então, existiam uns redondos, assim, parece um descoador ali, um óvide. Mas depois ficou provado que não precisava desse elemento radioativo para o para-raio funcionar e aí eu também não teria poluição, né? Do elemento radioativo ali, estando emitindo uma energia ali para isso, né? Não preciso disso. Vou pegar mais uma aguinha aqui. Então, eles foram abolidos aí, eliminados os para-raios. Aliás, na década de 60, se teve muita pesquisa com radiação e muitos produtos se evoluíram, né? Se desenvolveu aí, se tentou, se pensou até em fazer um automóvel nuclear, né? Se desenvolveu aí as usinas nucleares, além da bomba atômica que já se tinha na final da Segunda Guerra Mundial, as usinas termonucleares, se pensou os submarinos e os navios, né? Os porta-aviões aí nucleares. Imagina que um porta-avião você tinha que, a cada 20 dias, reabastecer ele de óleo diesel. Ele tinha grandes tanques de óleo diesel, né? E um porta-aviões nucleares e tem um reator nuclear que eu vou reabastecer a cada 20 anos. E ele gera eletricidade que vai tocar os meus motores, é lá, elétricos, né? Então, todo aquele espaço que era de líquido inflamável, agora a gente usa para guardar os aviões, né? No navio, né? Então, melhorou bem. E quando a gente fala no submarino nuclear, também as duas coisas. Você tem um motor tocado ali com energia nuclear e os motores elétricos e você tem mísseis nucleares. As duas coisas aí. Professor, o que determina o tipo de haste e de aterramento, então? Vamos lá. A haste, o que vai determinar a haste é a quantidade, é a área da cobertura do prédio. Quanto maior a haste, menos para-raios eu vou ter. Mas chega uma hora que fica inviável você fazer uma haste alta demais, né? Para você sustentar ela, estruturar. Então, normalmente, se usa haste de até 3 metros. E a gente vai ver agora como calcula isso e aí se faz mais de uma haste. E também vamos conjugar no perímetro, né? Com a gaiola de farde. Essa haste, normalmente, se usa um cano de aço galvanizado, mas por conta da resistência mesmo, né? Os intempéries e tal. E o preço, né? Que é mais barato aí. Mas eu tenho que ter a haste, não precisa ser condutora de eletricidade, porque eu tenho a descida com o cabo de cobre. E ao redor do prédio eu tenho que fazer uma malha de aterramento, porque eu não posso ter uma diferença de potencial de uma descida para a outra, tá? E eu tenho que ter uma resistência elétrica baixa, uma resistência de idade elétrica passagem da corrente baixa. E a unidade de resistência elétrica é o ohm. O-H-M, né? Ohm. Então eu tenho que ter um aterramento aí que tenha menos de 10 ohms. De 10 ohm. Não preciso usar o plural aqui em unidade. para garantir que o raio vai descer por ali, né? Então se faz uma malha, a gente põe as hastes de terra e vai interligar entre uma haste e outra para equilibrar esse potencial. Um cabo também aqui subterrâneo ao redor do prédio várias hastes. A quantidade de hastes de terra, né? E o tamanho dessas hastes, é muito comum se usar hastes de 2,20 m, mas depende da resistividade do solo, tá? Se o teu solo for um mau condutor elétrico, você vai ter que usar uma haste maior. E é possível você fazer um tratamento do solo também naquela região ali com carvão, com sal também para aumentar a condutividade elétrica do solo para eu ter um bom aterramento. Então se faz essa análise do solo também para determinar isso, que material eu vou usar, tal. E depois se faz um ensaio com um equipamento que tem um nome até chato aí que é o terrômetro, meio óbvio, né? Para medir resistência de terra, terrômetro. E eu tenho que ter as caixas de inspeção onde vão ficar as hastes de terra e as conexões da malha de aterramento. E está aí o terrômetro. Antigamente eu tinha que desconectar o cabo para ligar os dois bornes no terrômetro, né? Então esses mais modernos aqui, eles já tem um anel de indução ali, você bota ele no entorno do cabo e aí eu sei se eu estou abaixo dos 10 ohms ali, estou atendendo a norma. Se não tiver, vou ter que corrigir o solo, aumentar o comprimento da haste para garantir que realmente o raio caia e venha para ali, né? Para destruir o meu prédio. E aqui o nosso sistema conjugado. Então eu tenho ali para raios franquins, que tem as três pontinhas ali na redação 4, nesse ângulo de soldado de 3 e o para-raio franquins ele vai me abrir um ângulo de 60 graus com a vertical, tá? Então acaba sendo 120 graus. Imagine aí um copo de cabeça para baixo, um cone mesmo, né? Aí está um triângulo, mas é um cone. E é com essa tangente aí desse ângulo, porque a tangente é o cateto oposto sob o cateto adjacente, que vai me dar a altura da haste. Vou calcular a altura em função disso, né? Então vamos ver como é que ela é. R, que é o raio de cobertura, é a raiz de 3 vezes a altura. Está pequenininho ali, né? Raiz de 3 é a tangente do ângulo 60. 60 graus. Que pode ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que seria o R, né? Que seria o raio de cobertura. É o cateto oposto ao ângulo de 60. E o H é o cateto adjacente. E aí eu teria aqui um raio de cobertura. Imagine aqui um triângulo como geratriz, né? E é nesse raio de cobertura que eu tenho que estar, né? O raio não cai na minha cabeça. Então, a gente pode dimensionar uma haste bem alta para ela cobrir toda a cobertura do prédio. Mas se o meu prédio é muito grande essa haste fica inviável. Vou ter que prender ela com cabos, com estais, né? Então, muitas vezes eu tenho que usar mais de uma haste. E em algumas situações bem particulares, se eu tiver uma torre, o prédio é esguio, se eu tiver uma torre de caixa d'água ali, pode ser uma torre, por exemplo, de telefonia, uma torre como essa nossa aqui da árvore de Natal, né? É possível com uma haste só. Às vezes a própria torre já é a haste, né? Então, eu consigo botar um para-raio só na ponta lá e cobrir tudo. Então, depende dessa altura, o H ali é a altura, e esse raio de cobertura é dado pela formulazinha da tangente do ângulo 60. A raiz de 3 é aquele 1,73 e a raiz de 3. Aqui é a tangente de 60. Como a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, o cateto oposto aí é o R, é oposto ao ângulo, né? De 60 ali. E o H é o cateto adjacente, já tem uma fórmula simples aí para calcular em função da altura o raio de cobertura. Ou o contrário, em função do raio de cobertura, que é a área que eu quero proteger, dimensionar a altura desse meu do meu para-raio. O aterramento de 10 ohms com no mínimo duas descidas por haste, né? E a gente usando hastes de 3 metros, você teria que, por exemplo, cada haste vai cobrir um raio de 5,19 metros. Se a gente projetar isso para a cobertura do prédio, imagina que esse quadrado, esse retângulo verde aí é a cobertura do prédio, claro, vista de cima. Um prédio de 40 por 20 metros. Para eu proteger isso com um para-raio só, teria que ter uma área, uma haste muito grande, né? Então, para usar hastes de 3 metros, seria uma coisa assim, uma, duas, três hastes, cada círculo desse é um haste de 3 metros, né? E o raio desse círculo aí, 5,19 metros. Veja que o arco está saindo do prédio, né? Mas por que isso? Porque eu tenho que cobrir a ponta do prédio lá, aquele canto esquerdo lá e o canto direito aqui também. Então, teria que ter uma, duas, três, quatro, cinco, 15 hastes para cobrir esse prédio aí de 800 metros quadrados. Então, é comum a gente conciliar isso também com a gaiola de Fard. Ali está a continha, o triângulozinho lá. Como eu tenho esse raio, que é o raio obtido lá pelo seno, pela tangente do ângulo 60, eu posso, pelo Pitágoras, calcular o Y, né? Porque R ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado, né? Então, é possível eu calcular essa distância Y para garantir que a minha haste está cobrindo até aquele cantinho do prédio lá. Então, se eu fosse usar somente uma haste, ela tem que, se for um prédio de 10 por 15 metros, somente uma haste, ela teria que cobrir tudo. Aí, eu pego essa diagonal do prédio aqui, essa diagonal vai ser o diâmetro do meu do meu raio, do meu cone de cobertura, né? E aí, eu consigo calcular esse diâmetro com o Pitágoras também, ó. X ao quadrado, que é a hipotenusa, né? É igual ao lado ao quadrado mais lado ao quadrado. 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, eu sei o X que é o diâmetro, né? Com o X, eu divido por 2, tem o raio. E agora, com o raio, eu jogo na fórmula da tangente lá e calculo a altura. 9,1. Então, aí, jogo na fórmulazinha da tangente lá, vou ter que a altura 9,1 dividido por 1,75 metros e 21. É viável isso? É viável. Uma haste só com 5 metros, posso estalhar. Normalmente, na cobertura dos prédios, a gente tem uma outra construçãozinha, um castelozinho lá com a caixa d'água, né? Então, bota em cima da caixa d'água e se der o raio de cobertura para proteger a caixa d'água também, já vou ter uma haste um pouquinho menor, né? Então, se for assim, é uma torre de transmissão, uma torre de transmissão de telefonia celular, né? Posso usar ela estalhada, quanto maior a torre, maior a necessidade dos estais. Aqui tem duas estalhadas, né? Uma haste de para-raio estalhada e aqui a torre de transmissão com esses cabos aqui, laterais, que são os estais. Tá? Naquele exemplo ali é o que eu falei para vocês. Eu tenho lá uma torre, uma caixa d'água, né? E aí eu vou ter a cobertura de proteção do meu prédio e ainda consigo abrir lá o cone de 120 graus, né? 60 graus em relação à geratriz ali e posso proteger até áreas vizinhas. Então, essa figura da esquerda aí é uma torrezinha em cima da caixa d'água. Então, eu vejo que a haste é menor, mas eu vou dar uma cobertura maior. e no perímetro sempre a gaiola de fara, né? Professor, nesse último slide que você mostrou, digamos que é para ser cinco metros, aí a gente mede da base da caixa d'água do caixa d'água ou da haste mesmo? Pronto, se der cinco metros e eu tiver uma torrezinha ali de caixa d'água de dois metros, a haste seria a diferença, né? Seria três. Mas eu tenho que garantir que a caixa d'água também está dentro do cone, né? A área da caixa d'água tem que ser menor do que a cobertura do prédio para dar certo, né? Como está esse desenho da direita ali, tá? Então, depois do intervalo eu vou mostrar para vocês isso no AutoCAD como é mais fácil de você fazer já no desenho. E, claro, o engenheiro eletricista ele usa um método mais sofisticado de cálculo chamado esfera rolante, né? Como se fosse girando uma esfera em cima do prédio e com o raio dessa esfera sendo a altura da haste então você tem como determinar melhor e dá mais economicidade aí, consegue se reduzir o número de torres dá mais precisão, né? Mas, de maneira geral assim, a gente consegue por esse método aí da tangente sair pela tangente não tem essa expressão dizer assim ó, o cara saiu pela tangente Nesse caso da expressão é diferente é sair da tangente da curva, né? Você não conseguiu fazer a curva e sair pela tangente da curva aqui a tangente do ângulo 60 porque a gente sabe que é o cone de proteção é um cone invisível ali mas se o raio for cair ali cai no para-raio né? se a minha área estiver embaixo desse cone o raio vai cair no para-raio Ok, gente? Vamos para o intervalo? Mais alguma pergunta? Professor, eu não consegui encontrar qual a IT que trata especificamente de descarga elétrica Pronto, é isso não tem uma já houve não uma IT mas existia um capítulo no livro no decreto do bombeiro lá que tratava isso hoje em dia não tem uma IT para isso mas ele referencia se eu não me engano é lá na IT01 que esse sistema vai ser projetado conforme as normas da BNT e as normas da concessionária elétrica tá? Então não tem uma IT específica para isso não Tá bom Obrigado Beleza Valeu gente 15 minutinhos daqui a pouco estamos de volta Voltaremos as faltam 10 né? Vamos botar 20 horas e 5 25 20 horas e 5 minutos tá? Chego já Valeu para a gravação Tchau 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 Tchau